Fala galerinha, estou de volta aqui na série do Sr. Feodal, estamos com 1572, 16 vitórias e começando aqui mais um episódio em busca dos 1600 Então vamos lá, pegamos o Eok Yanko, epa, esse é VR, esse é VR E existe um mundo em que ele conhece a série, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada Vamos ver se ele fala alguma coisa Inclusive, o Eok era um belo clã, nos primórdios do Age of Empires Então estamos de Franks, ele está de Burbers Acho que aqui vale a gente fazer um full scouts, por que não? Não sei se eu já joguei de Franks nessa série, eu acho que talvez sim Mas a gente tem bons bônus aqui para Feodal de Franks Eu vou passar por eles, deixa eu só encontrar a primeira wood aqui Vai ser essa daqui mesmo, está meio ruim a wood, né? Essa daqui tem um laguinho, parece Depois se alguém descobrir qual que é o mod que tira essas coisas do chão aqui, eu vou ficar bastante satisfeito É horroroso isso que o pessoal está fazendo Nossa, eu não gostei dessa wood não, hein? Mas beleza, tá bom Já achamos todas as ovelhas, o boar Vou lurar um deer antes de sair E vamos dar uma olhada agora Então, os castelas custam 25% menos, mas isso não ajuda, porque a gente não vai para a casta hoje A cavalaria tem 20% mais de hit points, começando na Feodal Ou seja, nada ar que não vale, né? A gente tem 45 de life aqui Esse daqui, ele não deveria ir para lá, vamos para o boar agora Então isso significa que quando a gente chegar a Feodal, o nosso scout vai ter 20% a mais de HP Então se ele tem 45, ele vai ter 9 HP a mais, né? Que é 20% Então a gente vai ter 54 de HP Pro start é excelente, mas pensando que também eu pretendo ir full scout Seria importante a gente ter o bloodlines, né? Porque o bloodlines você chega a 65, se eu não estou enganando Vamos ver se ele vai seguir meu scout ou não Vou fingir que estou indo embora, esperar um tempo Depois lurar Opa! O que mais? Então, as tecnologias do Mew são de graça Ou seja, a gente vira Feodal E já tem aqui o Horse Collar Isso vale para a Castel Age também Está meio difícil de lurar, né? Vamos ver esse... Esse Deer aqui Vou até... não, eu não vou fazer esse daqui não, vai Pensei em fazer um farm por conta do atraso Mas eu acabei de falar para vocês do bônus de Franks, né? Não faz muito sentido a gente... É, eu vou ter que ir Pop 21 aqui, eu não vou ter food para ir Pop 20 E de Burberries a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer Próximo bônus, ali os Foragers trabalham 15% mais rápido, isso é bom também Então você vê que tem muito bônus aqui relacionado ao começo da Feodal, né? O Sculpt, o Horse Collar, os Foragers e tal Conforme vai avançando, né? Dado que eu sou o Sr. Feodal A gente pode dizer que Franks está mais situado ali, né? No Sr. Early Feodal, né? Porque é muito bom no começo, mas conforme vai avançando Os bônus vão perdendo um pouco a força E os Kinas tem mais dois de visão Não serve também porque a gente não vai chegar na casta Mas beleza Vou botar mais um aqui nessa madeira Mandar um para fazer o Barracks Vou procurar o inimigo agora Aqui é um palizinho de 3 golds Então ele deve estar aqui para baixo, mas imagino Eu acho que está vindo um Drashzinho aqui para cima ou não? Está vindo ou não? Está só explorando Acho que está só explorando, mas Se bem que olha o score, cara, do nada deu um up no score dele, né? Deixa eu só fazer isso aqui Tá Vamos tentar olhar esse daqui Só estou um pouco preocupado mesmo com o Sculpt, né? Fast Sculpt Fast Drash, quer dizer, o Bennett Arms É isso que eu quis dizer Sorry, sorry, sorry Pensei em uma coisa, falei outra Fazer umas casas um pouco mais avançadas Fazer umas casas um pouco mais avançadas É bom porque protege um pouquinho mais a Wood Vamos mandar para o Deer 4 views para o Deer Porque a gente não tem tanta Wood assim para fazer tanto Farm Ele está fazendo Scout também Posso até soltar aqui e correr atrás desse E posso fazer um Spear para frente também Para botar pressão nele dado que ele está Scout Aqui eu vou fazer um esqueminha para proteger um pouco minha economia E assim ficar mais tranquilo para poder ser agressivo O bom de Franks é que como a gente não tem Wood Lines A gente não precisa nem se preocupar em pegar ouro para fazer esse Full Scouts Agora vamos atacar O único perigo é se ele encontrar meus views aqui Espero que ele não encontre Ah, aqui a gente já briga Especialmente porque a gente tem mais HP A gente conseguir pegar um Scout ótimo Um View quer dizer Beleza Já começamos com algum tipo de vantagem Agora esses views aqui ficam Na TC mesmo Vamos fazer uma casa Precisaremos também de um BS Casinha pronta Por enquanto está bom o game Aproveitar o momento aqui e já vou fazer o Wilbur Porque é importantíssimo aqui quando você vai Full Scouts Entrei Deu mole e já entrei Ele está vendo que eu estou Scouts e ele já está começando a forçar bastante Bom, eu posso também começar a fazer mais Stable aqui para frente Eu cancelei eu acho Acho que sim Mais Stable Mais Stable Acho que chega a hora E vamos fazer uma defesa aqui E vamos fazer uma defesa aqui O Gold dele está bem para trás O mapa dele até que está bom Tentar entrar ali Temos defesa, falta só o ataque Aqui dá para brigar, não tem todos Foge com um, foge com mais um Beleza Matamos 3 piques bem rápido Ah, esse daqui que eu fiz é muito perigoso Não façam isso em casa E ele está Full Scouts também Interessante Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Bom, aqui eu posso brigar Aqui eu posso brigar Ele não tem nenhum Up Vamos tentar pegar mais um Viewzinho Vai Já é tempo de pegar mais um Viewzinho Beleza Foram 2 Foram 2 Se eu estou contando errado Foram 2 Vamos Vamos trazer a tropa toda Aqui né Vamos brincar Vamos para cima Vamos para cima do Eoc Oc Snake Se embora Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Ele pode estar up né Existe esse mundo, deixa eu ver Esse mundo existe Esse mundo existe Tá, aqui Qual que vai ser o esquema hein Não sei Não sei ainda Vamos dar a volta por trás com alguns Vamos Opa, está aberto ali Aqui eu vou para cima do Morre e vou brigar Nossa, ele falou bem na hora Beleza, já ganhei a Fight dos Peaks aqui Agora está caindo a casa Está caindo a casa aqui Aqui Já dá para ficar debaixo da TC É só brincar com a TC Olha, ele está tentando matar um Scout, estão vendo? Olha lá, olha lá, olha Me criando um e o Scout Olha lá, um e o Scout Ou seja, ele perdeu Todos os Views ali que não estão dentro da TC E está ali, está em cima daquele Scout ainda Nossa E eu vou manter agora Não vou sair daqui mais Acho que agora ele percebeu Percebeu Percebeu, percebeu Vamos trazer mais Scouts Tá Vamos para cima, né? Ele não tem muito o que fazer Perdeu muito, viu? É importante a gente não deixar ele juntar Camelo Olha lá Não deixar ele respirar não Não podemos Ah, e aqui Agora a gente tem que ir para cima dos Views aqui do Gold Tá Caíram mais dois Camelos Tá, vamos micrar de novo E o GGV E o GGV para o Yanko Ah, o Yanko perdeu muito View aqui, né? Ele deve estar com o que? Com uns 20 Views só, talvez Não, na verdade não, né? Ele tem 10 Views na TC, né? Acaba em 10 aqui, é isso? Ou ele está com 10 só? Acho que ele está com 10 Então ele tem 12 Views, né? Aí é complicado mesmo É... O Camelo dele ainda tinha defesa e ataque Só que acho que o grande problema aqui É... Foi que ele não se wallou por completo, né? Eu acho que... Até uma dica aí para quem está assistindo É que... Isso daqui ajuda Fazer esses muros parciais Se você se garante Que dos outros pontos Você vai conseguir defender com o seu Army Tá? E que você garanta também Que você vai ter a Army ali Né? Porque vamos supor que em determinado ponto Você queira atacar E você sai com a Army Aí você pode sofrer o dano Então assim... Dica é... Ou olha inteiro Ou se não é para se wallar inteiro Garanta-se Que você vai ter Um Army No local em que não está wallado Então ele tinha que ter um Army aqui, por exemplo E um Army aqui na frente também Pronto Tá... Ele tinha um pouco Tinha um Spear, né? A gente pode defender dessa forma, né? É... Mas é pouco, né? Você viu que não... Não segurou aqui o Rush de Scouts Mas... Na minha opinião Estava bem facinho para ele wallar aqui Pelo menos essa parte aqui, ó Pelo menos isso daqui Porque se ele walla aqui Eu tenho que... Necessariamente entrar Passando pela TC Passando por Spear E as coisas começam a ficar um pouco complicadas A partir do momento que eu posso entrar aqui por baixo E atacar por cima Em dois locais ao mesmo tempo Aí facilita a minha vida, né? E aí... Acho que esse murinho aqui foi legal, né? É bacana quando você for scout E você estiver no Scout War Você tem que tentar proteger a sua economia Para você ter a liberdade de atacar Então... Aqui eu só tinha os farms, né? Próximos a TC E eu wallei minha wood E o meu forager aqui também E não foi muito wall assim, né? Foi pouca coisa Bastou juntar um pouquinho as coisas aqui É... E a gente protegeu E teve a liberdade, então Para poder atacar Então vamos só dar uma olhada aqui nas estatísticas 29 pontos Vai ser o suficiente? Deixa eu ver... Opa! Chegamos Chegamos no 1601 Very good Ó... O Yanko foi o jogador mais forte que já pegamos aqui Em 1628 No 1x1 Tem 2301 No Team Random Map Inclusive se alguém conheceu o Yanko aí Fala para ele dar um... Um salve aí no vídeo depois O Yanko joga muito bem É... O problema é que acho que talvez ele não estava esperando O full scouts aqui Então... Ele forçou bastante o esquema Ele... Spear, ele viu que eu estava fazendo scouts Mas talvez não tanto scouts assim, né? Acho que foi aí que pegou, né? Que foi o full É... Só dar uma olhada aqui nos recursos O villagers Aqui a gente... Já estava... Já tinha atingido 46 Ele ficou no 35 e depois caindo, né? Perdendo mais view E aqui a vantagem foi muito grande Aqui... Quando a gente matou... Assim que ele virou castro, né? Que a gente matou todos os views debaixo do ATC dele ali Então... É isso, galera Duas dicas aí pro... Pro vídeo, né? A primeira é... Ou se o ala inteiro... Ou se você não for se o ala inteiro Garanta que você tenha army Onde você não está alado E a segunda dica que eu dou é... Fiquem espertos Quando tá... Tem um army debaixo do ATC Que é principalmente Eagle É... E... Escolt ou Kina, né? Que... Que podem estar raidando ali próximo a sua ATC Isso não se aplica exatamente pra Archer Mas algumas vezes pra Skirm sim É... Enfim... Quando você tiver esse tipo de arma debaixo da sua ATC Tenta notar se sua ATC não está atirando em nada, assim Se a pessoa não tá micrando E você não tá... Fazendo nada Você não tá nada protegido, né? Você acha que você tá protegido debaixo do ATC Mas a verdade é que você não tá atacando nada do inimigo Ele tá... Matando tudo que é seu Tá? Então fiquem... Fica aí as duas dicas E vamos aí com... 1601 Em busca dos 2100, né? Chegamos mais ou menos na metade aqui do caminho É isso, galera Um abraço e até mais Valeu!